O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano, conversou com a imprensa antes da sessão plenária desta quarta-feira e falou sobre o projeto de lei de incentivo à vacinação no Estado, já que o Paraná enfrenta uma epidemia de dengue. É tão preocupante ou mais preocupante aqui no Estado do Paraná do que a questão do coronavírus. A dengue hoje é praticamente um momento em que o Estado vive estarecedor, de alta preocupação em função de que com esse calor exagerado, principalmente os municípios onde a densidade de calor é muito maior do que a capital, vivem um drama terrível e, portanto, não adianta apenas a ação do Estado. A ter a consciência também da população, no sentido não do combate, mas da proteção. Porque hoje, em qualquer local que você tenha um espaço público com água depositada, em qualquer recipiente, dentro de planta, é motivo para termos aí a dengue presente nos municípios paranaenses. Eu costumo andar pelo Estado e uma das coisas que observo, há muito ferrovelho no Estado do Paraná e talvez seja uma das coisas que as administrações municipais não estão atentas. Nesses ferrovelhos, o depósito de água é muito presente e aí é um nascedor do mosquito da dengue. E até um alerta que eu faço aqui aos senhores prefeitos, que talvez possam me ouvir nessa entrevista, que tenham a consciência de mandar os agentes de saúde nesses locais. Porque eu transito no Paraná e vejo muitos ferrovelhos ao longo das estradas e ali é um grande nascedor do mosquito da dengue. E nós precisamos ter a consciência de não apenas exigir do governo ações, mas que a população também faça o seu papel no sentido de podermos não apenas combater, mas evitar com que o bichinho nasça lá nesse local. O Paraná entrou essa semana em estado de epidemia de dengue, né? O Paraná está em estado de epidemia. O número de pessoas que estão hoje já pelos números anunciados pela Secretaria de Saúde é altíssimo. Se nós formos fazer essa correlação de força e de números, há que se dizer que é muito mais preocupante a questão da dengue do que do coronavírus aqui no Estado do Paraná. Ele também falou sobre a importância da mulher na política do Estado. Eu já disse em outras oportunidades e reafirmo aqui novamente. Há que se ter um olhar e um tratamento diferenciado às mulheres. Eu também entendo que a própria mulher precisa despertar um interesse maior pelo momento político do país e do Estado. Não se curvar apenas a vontade dos homens. As mulheres às vezes cobram, mas não se posicionam. Não ocupam a liderança que elas possam ter e exercer com legitimidade. Nós temos dificuldades no processo político de encontrar mulheres que queiram disputar eleições. Não é apenas encaminhar aqui mensagens no sentido da proteção da mulher. Isso é importante e fundamental, sim. Mas a mulher precisa também se inserir na sociedade, usar da força que ela tem no poder do convencimento, de aglutinar lideranças, de exercer, sim, funções atinentes a ela. E muitas vezes eu que sou homem público há 35 anos e sempre tive o privilégio de ter grandes e valorosas mulheres ao meu lado, trabalhando sem o potencial que elas têm. É nesse sentido que eu gostaria também de fazer um alerta às mulheres paranaenses. Não apenas termos aí projetos no sentido da sua proteção. É fundamental, é necessário, sim. Mas que elas saibam ocupar os seus espaços. Legenda Adriana Zanotto